Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar canelone integral recheado de abóbora com carne seca. O canelone de massa integral é um canelone que precisa de um recheio mais forte, mais intenso, com uma pegada, tá ligado? Esse recheio de abóbora com carne seca é exatamente assim. Ele é muito gostoso, muito saboroso e combina muito bem com a massa integral. Então, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de abóbora, carne seca, manteiga, cebola, massa para canelone integral, sal e pimenta do reino. Eu vou começar colocando a minha abóbora para cozinhar. A minha abóbora eu já cortei ela com casca mesmo, porque fica muito mais fácil você tirar a casca depois de cozida. Então, eu vou colocar aqui em água fria e aí vou cozinhar até ela ficar no ponto que eu vou mostrar para vocês. Enquanto isso, já aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Vamos lá! Enquanto a minha abóbora cozinha, eu vou aproveitar para refogar minha carne seca. Então, eu vou colocar aqui a manteiga, vou dourar a cebola e aí vou jogar a carne seca. Minha cebola já dourou, então agora eu vou colocar a carne seca. E agora eu vou misturar bem e aí essa manteiga vai entrar dentro da carne seca junto com a cebola e vai ficar uma delícia. E depois é só misturar com a abóbora e rechear. Minha abóbora já está cozida e para você saber se ela está cozida, só você enfiar o garfo assim, entrou até o fim, já era, está pronta. Então, agora eu vou tirar a casca e vou misturar com a minha carne seca. E agora eu vou amassar com o garfo até desfazer toda a abóbora. E agora eu vou juntar a carne seca. Agora eu vou misturar bem até a abóbora incorporar bem na carne seca. E agora eu vou temperar com sal e pimenta do reino. A minha massa integral, ela já é pré-cozida, então se você quiser aprender como faz essa massa integral, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Então é só eu rechear e levar para o forno para aquecer. Vou ajeitar aqui no meu refratário, sempre com a abertura para baixo. E agora eu vou cobrir com molho. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a uns 230 graus até derreter o queijo, até esquentar bem. Uns 15 minutinhos e já era. Ficou muito gostoso. Esse recheio de abóbora com carne seca é uma delícia. Eu adoro, acho que combina com a massa integral, fica perfeito. E eu estou acompanhando aqui com um molho basílico, então se você quiser aproveitar para ver a receita, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Quando vocês fizerem a receita, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Past and Roll. Espero que vocês tenham curtido a receita e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho